Oi Pedrita, bom dia! Hoje nós vamos lá na loja novamente na promoção dos 50% de desconto. Vamos ver o que ainda tem lá, vamos comprar e vamos mostrar para os nossos amores, né? Você não pode entrar na loja, gato não pode entrar na loja. Você vai ficar me esperando, Pedrita? Gente, ela fica toda faceira em cima desse pelhado. Né, mascote? Pois é, Pedrita, a gente vai lá na loja, vai conferir o que sobrou da liquidação e vamos mostrar nesse vídeo para os seus amores. Então, gente, já deixa o joinha, se inscreve se você chegou agora. Essa é a Pedrita, mascote do canal Minutos com a Cris. Assiste até o final, né, Pedrita? Cuidado com o cactos aí, Pedrita! Gente, ela não tem medo nem de se furar nos cactos. Esse cacto aqui eu achei no lixo, olha. É o Mandacaru, já tem vídeo desse cactos aí no nosso canal. Encontrei no lixo esse cacto, olha como ele tá bonito, olha. Olha aqui, olha. Olha. Tá coisa mais linda e os pequenininhos também estão saindo brotinho, olha. Olha aqui, ó. Então, meus amores, chegamos aqui na loja, as prateleiras já estavam praticamente vazias. O pessoal comprou bastante coisa, mas eu vou ver o que eu consigo encontrar que seja do meu agrado, tá bom? Acompanhe aí comigo. Meus amores, quero aproveitar e deixar muitos beijos para... Acompanhe aí, né, Pedrita? Dianara Silva, Bai Antonella, Reciclando e Fazendo Artes, com Alcilene Alves, Jaque Maia. Muito obrigada pelo comentário de vocês, meus amores. Amo todos vocês. Pois é, gente. Essa loja, o que tinha muito são esses quadros aqui. Eu já tenho meu quadro lá na cozinha, que eu gosto muito desse quadro que eu comprei. Foi nessa loja, mas faz uns dois anos. Mas aqui eu tô mostrando pra vocês que esses quadros estavam por R$ 7,00, olha. Então, é uma variedade muito grande de coisas, né? Pena que já acabou a metade das coisas. Tem de várias estampas. Tem esses outros aqui. Tem todos os tipos de quadro que vocês imaginarem aqui nessa loja. Eu adorei passear por essa loja, então acompanha aí comigo. Tem algumas coisas bem baratinhas, cortador de ovos, amolador de faca, R$ 3,00, R$ 4,00. Essas garrafinhas coloridas. Eu tive que acelerar o vídeo pra não ficar muito longo. São muitas coisinhas diferentes, assim. Mas essas coisas eu, no momento, não preciso. Aqui eles colocaram, bem na entrada da loja, ó. Oferta, 50% de desconto. Então, isso é um chamariz muito grande. As pessoas entram na loja e já vão direto aproveitando. Olha, as cobertas ainda tem, mas eu não preciso. Bastante coisa. As pessoas vêm, abrem as embalagens, como essa senhora aí, ó. Olhou o que ela quis, não foi do agrado, ela já deixa. Então, é assim. A loja tá toda desarrumada. Mas, promoção é assim mesmo, né, meus amores? As pessoas querem olhar, não tem muito tempo. Então, temos ainda esses lençóis aqui, ó. Muito bonitos lençóis. Mas, o que eu gosto mesmo é de olhar a parte de cozinha. Muito bonita as coisas de quarto, mas eu não tô precisando no momento. Eu já mostrei pra vocês a transformação que eu fiz lá no meu quarto, né, com as cortinas que eu comprei. Vou deixar o link na descrição pra vocês irem ver. O meu quarto é um quarto pequeno, simples, mas deu pra dar uma nova cara. A cortina custou R$14,99. Muito bonita a cortina. Eu vou deixar o link pra vocês verem, tá bom? Então, meus amores, eu vou agora escolher o que eu vou levar. E vou mostrar tudinho pra vocês quando eu chegar lá em casa, tá bom? Acompanha comigo, já deixa o joinha caprichado e bora lá pra casa que eu vou mostrar pra vocês tudinho. Olha, meus amores, o que eu comprei lá na loja. O que ainda tinha, né, que me agradou. Vou mostrar pra vocês. Olha, eu comprei essa fruteira. Isso aqui tava R$3,50. Eu comprei pra colocar meus ovos. Eu achei tão bonito. Gente, essa loja me cuidou tudo que ela tinha. Então... Olha como ela é bonita. Quero mostrar pra vocês a beleza desse... Olha, R$3,50 isso aqui. E eu comprei isso aqui que eu adoro fazer chá. O galo da vizinha tá cantando, meus amores. Eu adoro. Olha. Isso aqui eu namorava há muito tempo, mas era muito caro. Era R$69. Eles colocaram por R$35 também. Que nem o bule. Olha. Eu adorei. Olha. Você serve o chá aqui. E você toma o seu chá aqui. Eu adorei. Comprei esse espelho. Isso aqui é pra colocar no quarto da minha filha. Que é... A decoração do quarto dela é lilás, né? Então... Olha. Enfiar aqui o espelho. Eu achei muito bonito também. Eu vou deitar aqui, porque eu tenho medo que ele caia. Isso aqui foi R$7. E esse kit aqui, ó. Que eu amei. É um kit pra quem trabalha com culinária. E eu adoro, né? As receitinhas do canal. Então, ó. Tem o batedor de ovo. O rolinho. Isso aqui que é pra confeitar bolo, né? E veio até umas velhinhas. E essa forma de silicone. Então, eu adorei, gente. Foi tudo de bom essas compras. Então, meus amores. Eu adorei. Olha. Essa forma aqui vai ser ótima pra mim fazer as gelatinas. Receitas pro canal. Isso aqui também, olha. Esse kit foi R$29. Olha que coisa maravilhosa pra confeitar os bolos, olha. Então, essas foram as comprinhas da loja que tava liquidando. Ela ainda tá lá liquidando, mas já não tem mais quase nada. Então, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final. Deixa aquele joinha caprichado. Pra ajudar o canal Minutos com a Cris. O nosso canal a crescer cada vez mais. Deus abençoe vocês. Livre vocês de todo mal. Eu adorei, gente. Esse kit aqui, olha. É tudo de bom. Até o próximo vídeo, meus amores. Deixa aquele comentário carinhoso. Que no próximo vídeo eu respondo todo mundo, tá bom? Amo muito vocês. Vocês moram no meu coração. E é isso, gente. Eu adorei as minhas compras. Tchau, meus amores. Um beijo. Tchau. Tchau.